É pá, ó falâncio. Falâncio, falâncio, meu camarada falâncio, pá, estou muito preocupado. É as contas do Benfica, não é? Não, falâncio, muito pior que isso, falâncio, pá, é a situação do país, falâncio. É, também, também é má, pá. Isto está mesmo a acabar-te aí no fundo, pá. É que, pá, sabes o que é que falta, falâncio? Falta um líder, pá. Líder? Líder, pá, alguém em quem o povo confia realmente, pá, porque os políticos, está tudo desacreditado, pá. Alguém que, ao mesmo tempo, domina os assuntos, mas saiba falar a linguagem popular, pá. Os políticos não sabem fazer isso, é absurdo. Não sabem, pá, falâncio, e eu tenho o homem falâncio. Ah, é? Aqui está ele. Zé Gomes, pá, Zé Gomes, pá. Olha o Zé Gomes, pá. É a tua esperança disto, Zé Gomes, pá. Está na hora de avançares, pá, está na hora de avançares. Nós até já vimos no Facebook. Podes-te sentar, se quiseres, não precisa estar de pé. Um homem da tua estatura pode, na boa, estar sentado. Eu consigo-te ver bem. Bem. Há bocado é que não conseguias ver nada, mas agora vis bem. Zé Gomes, está na tua hora, Zé Gomes, pá. Está na hora, pá. Até no Facebook já há grupos a dizer Zé Gomes para Primeiro-Ministro. Zé Gomes, pá, Zé Gomes é presidente da República, pá. Zé Gomes, pá, podes contar aqui connosco, Zé Gomes, pá, está a fazermos a campanha toda por ti, Zé Gomes, pá. Vai ser um caminho liso até ao poder, Zé Gomes. E depois basta dar-nos o Ministério a cada um, Zé Gomes. Para mim, qualquer coisa que tenha imunidade, podes mudar. Podes, pá, ó. Não gosto de trabalhar. Zé Gomes. Você tem sido bem preso, por exemplo. Dá muito trabalho. Qualquer coisa, só que não tem imunidade. Zé Gomes, tu depois logo vês, sabes que a gente gosta do boi e do melhor e fazer pouco, portanto, tu logo escolhes. Falâncio, faz aí já um chavão para o Zé Gomes para o poder. Para o Zé Gomes, para o Zé Gomes. Consente. Com Zé Gomes Ferreira, mais dinheiro na carteira. 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 Zé Gomes, aceitas? Está a hesitar, olha, está a hesitar. Mas então tu estás a dizer ao povo, pá, aquelas palavras todas pepepepepe, pá, e depois não avanças. Eu não posso, eu estou a trabalhar muito trabalho. Tu estás a armada em António Costa, camarada. Tu estás a armada em António Costa, Zé Gomes. Tonto, olha, não pode ser o Zé Gomes. Exceção, pá. Quem é que será, pá? Falâncio, é que isto está mesmo a precisar de alguém em quem o povo confia, pá. Tu não pode ser que a gente já falou de ti, estás a ver? Exato. Pá, falâncio. Alguém que o povo confia, pá, que o povo siga, pá. Está aqui, falâncio, é ela, falâncio. Claro, pá. Estou mesmo a ver-te o taca-taque com a Mércola, ali a metê-la na ordem àquela Mércola. O povo todo aqui a apoiar-te. Falâncio, faz já um chavão para a Clara, falâncio, pá. É Sousa, é Clara, pelo povo, dá a cara. É Sousa, é Clara, pelo povo, dá a cara. É Sousa, é Clara, pelo povo, dá a cara. Queres, Clara, aceitas este repto? Passo. Passo, é mulher. Não, passos, esse é o que está agora. Pronto, está aqui o homem já aqui ao lado, és tu, Rodrigo, pá. Rodrigo, pá. Precisa um homem viril, um homem forte, pá. Para tirar o povo, pá, deste pântanico sem colo. Para tirar o povo deste desespero, pá, Rodrigo, falâncio, faz já um chavão para o homem, falâncio. Eu o conheço bem, mas como é que ele se chama? Rodrigo Guedes Carvalho. Peraí, paraí, paraí, vai, 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 falâncio, pá. Com Guedes de Carvalho, manda à troika, boca de louco. Calma, falâncio, calma. Não queres? Também não quero. Também não quero, falâncio, pá. Assim sendo, só há uma solução, pá. É? Fátima, pá. Mas a Fátima Lopes já está na TVI, pá. Não, não é. Fátima, a Nossa Senhora, de fato. Falâncio, isto só lá vai para um milagre, pá. É, pá, é que isto é muito mais difícil arranjar um líder hoje em dia, pá, do que arranjar um treinador para o suporte. Ui, muito mais difícil. Ninguém quer avançar, falâncio. Portanto, temos que ir a Fátima, pá. É, pá, mas vamos a pé, pá. Não, a pé, não. Vamos no meu BM, falâncio, vamos embora, pá, Fátima, Camargo, Pátima, Pátima. Muito bem, pá, muito bem, muito bem, pá, ó falâncio. A gente está fartos de dizer mal disto, mas isto até está engraçado. Está, está giro, pá. Está engraçado, pá. Está uma coisa engraçada. As bandas, tudo a finadinho, pá, e as mulheres todas elegantes. Está, está aqui uma festa engraçada. Eu não vejo assim muito bem as mulheres, mas está engraçado. Confia em mim. Eu depois arranjo-te aí uma para toleras em Braille. Ah, está bem, ok. Falâncio, eu estava aqui a pensar, pá. Tu já reparaste que o país está igual a 75, pá? A 1975. Está igualzinho, falâncio, pá. Olha, repara. O governo ameaça cair a cada instante. Igual a 75. Igualzinho a 75, pá. Quem tem dinheiro está todo a mandar o pós-estrangeiro. É uma evidência. Igualzinho a 75, pá. O povo está todo na rua. Acho que só até ao fim do ano há 17 ou 20 manifestações marcadas. Igual a 75. Não é já amanhã na Praça de Espanha, pá. É, e nós vamos lá, tá? Lógico, vamos lá. Está claro, pá. E mais, pá. Até segunda-feira está marcado um cerco à Assembleia da República e está igualzinho a 75. Ih, camarada, não tinha pensado nisso, pá. Igualzinho a 75. A história repete-se, pá. Repete-se a história, pá. E mais uma coisa. E como em 75 a reação já lançou a sua arma mais poderosa para a cabeça do povo, pá. Estão-se a brincar? Estão-se a sério, pá. Mas o alarma, pá. A Gabriela, pá. A Gabriela, pá. A Gabriela... A Gabriela, pá. O folhetinho e a Gabriela? A Gabriela, pá. A Gabriela é que acabou com o preque, falância. A Gabriela é que acabou... Não, não foi no 25 de novembro, pá. Com o Jaime Neves, pá. E o Ramalhães lá em cima do Jaime, pá. Não, falância, isso é o que é em que tu acredites, pá. O que realmente acabou com o preque? Esse período maravilhoso em que o povo andava na rua, pá. A ocupar herdades, pá. A fazer a democracia com as suas próprias irmãs. O que acabou com isso? Foi a Gabriela, pá. Não estou a entender, pá. Eu vou-te explicar, falância, pá. O povo estava todo na rua, ali, com a infreficência revolucionária. E de repente eles, pim, mandam a Gabriela. O povo que nunca tinha visto uma brasileira decente. Não é como agora, que há uma brasileira em cada esquina, pá. Na altura não, eram só mulheres de bigode e tudo, pá. O povo começa a ver a Gabriela, deixa de ir para a rua, fica tudo em casa e acabou-se o preque, pá. É, pá, tens razão, pá. E esta Gabriela agora não... Esta Gabriela, ai, valância, esta Gabriela. Eu vejo aquilo, vejo a Gabriela, sabe-te o que é que me apetece? O quê? Nacionalizar. Só me apetece... Eu digo logo, começo a dar a Gabriela, digo logo à minha mulher, vai para a cama, vai para a cama, que vai haver aqui reforma agrária. Opa! Aquela Gabriela, é tão muito boa, com a Gabriela. Gabriela, reacionária, reacionária. Obrigado.